Pois é, então eu só acreditei e aconteceu. O que mais que você tirou disso aí? Nossa, você fica falando tudo o que aconteceu aqui através disso aí. Isso é legal, pô, agora você é bacana. Não, eu fico aqui até amanhã, vamos lá. Eu queria uma Ferrari, sempre quis uma Ferrari. Acho a Lamborghini mais doida, sempre quis uma Ferrari. Mas lá na minha sala tem o símbolo de quê? Da Lamborghini. Eu fui em Dubai, qual que foi o carro que eu peguei? Lamborghini. Então eu tava todo dia vendo Lamborghini, mas eu queria uma Ferrari. O que que aconteceu? A Lamborghini caiu na minha mesa, né? E eu tive que pegar... Você comprou agora qual que foi? Peguei Huracan Performante Spider 2020. O que custa, entendeu? 4 milhões? 4 e 400. Cara, é carro aí, meu filho. Pois é. Então pra você ver, né, velho? Eu nem queria pegar o carro agora, mas eu visualizei uns dias aí pra trás, um pouco intensamente, acabou que veio. Então, cara, é o carro... Cara, eu juro pra você, velho, eu nunca namorei. Vale até a pena falar isso aqui. Eu visualizei uma vez uma mulher... Eu ficava vendo o vídeo de lei da atração no YouTube, né? E, porra, nos recomendados ficava o tempo todo. Encontre o seu amor. Eu tava cagando pro meu amor. Eu queria o meu cash, mano. Visualizava só isso. Tempo todo, meu amor. Era esse aqui. E aí, cara, eu fiquei visualizando, visualizando, visualizando. E aí eu ficava todo dia mostrando... É, encontre o seu amor. Eu falei, porra, vou clicar nesse vídeo. Cliquei. Aí eu fiz de gracinha, velho. Visualizei uma mulher assim, 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 assado. Eu juro por Deus, velho. E uma semana depois eu encontrei uma mulher que estava exatamente com a roupa que eu visualizei. Era exatamente da cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, tudo do jeito que eu visualizei. É muita loucura o tanto que a lei da atração, ela tá funcionando na nossa vida. E é o dia inteiro. Caso você acredite ou não, ela tá funcionando. Então, se você é uma pessoa pessimista... Por exemplo, uma coisa que aconteceu. Eu fiquei muito triste uma vez. Coisa que eu não fico, tá? Por causa da lei da atração eu não sinto raiva, não sinto tristeza. É muito momentâneo. Muito rápido. Se eu ficar triste é rápido, eu já mato. Eu fiquei muito triste. Rolou um negócio durante dois dias. Cara, nessa semana que eu fiquei muito triste, eu quebrei meu celular. Eu machuquei o joelho. Meu PC quebrou. Era tipo assim... Tudo dancado. Tanto de merda na mesma semana. E eu olhei e falei, porra, o que é isso aí? O que é isso? E aí, nessa época eu não conhecia a lei da atração, né? Então, depois que eu conheci, cara, eu só procurei o melhor. Vou falar mais uma história. Eu posso falar milhares, mas eu vou falar mais uma que é muito interessante. Essa aqui. E eu tenho certeza que ela vai motivar você, porque é um fato. Eu cantava funk, não ganhava nada, não era conhecido. Eu só tinha um sonho. Eu visualizei eu ganhando 70 mil reais por mês. Eu visualizei. E eu visualizo muito bem, porque eu entendi a fundo os princípios da lei da atração. Estudei tudo e eu executava da melhor maneira. Visualizei o que aconteceu duas semanas depois. Eu recebi uma ligação da minha madrinha, que trabalha com cerimonial de casamento. E aí ela tem os contatos de pessoas que fazem festa de 15, no qual estavam procurando algum cantor de funk, que não seja de fato um cantor de funk estourado, né? Pra fazer show em festas de 15 de gente que tem. E aí eu fui e fiz a reunião com a pessoa. Ela falou, velho, você vai começar a ganhar ali 5, 6, 7 mil por show. E eu perguntei quantos shows que eu vou fazer no mês? 10, 15 por mês, já pra começar. Eu fiz a conta. Caralho, se eu fizer 10 shows a 7 mil, eu tô ganhando 70 mil. Isso foi duas semanas depois. Então assim, velho, milhares de motivos aqui que provam a existência da lei da atração. Não é que eu acredito na lei da atração. Eu tenho certeza na lei da atração. Assim como se eu pular na piscina, eu vou me molhar. Então, isso mudou minha vida. Eu tenho que digitar. Eu tenho que digitar.